Música Ó gente, chegou novidades aqui na Gio, tá? Tá? Lembrando que eles enviam pra todo o Brasil acima de? Acima de R$300,00 R$300,00 em compra eles já enviam E os preços que a gente vai passar é no atacado Atacado aqui, seis pecinhas, né Gio? Seis pecinhas Então, bora lá ver o vídeo, deixa o seu gostei Se inscreve aí no canal e vai lá no Instagram Que a Gio tá sempre postando foto na modelo, tá bom? Bora lá ver o vídeo de hoje Ó gente, a Gio já separou, né Gio? Alguns modelinhos pra gente tá mostrando Qual que a gente vai começar, Gio? Vamos começar pelo trapézio Tá super em alta Gente, olha que lindo Eu tava até comentando com ela Fica lindo demais na modelo Eu vou colocar uma fotinho aí do lado Ô Gio, esse daqui tá vestindo até que tamanho, será? Até o GG Até o GG? Ah, ele é bem larguinho Ele é bem largão É um tamanho único que veste até o GG, tá? Tá Tem bastante tecido, é de algodão E tem mais estampas também disponíveis pra vocês E quanto tá saindo no atacado, Gio? Sai 35 reais Uau, muito bom o preço, hein gente? Lembrando que aqui na Gil Modas tem peças a partir de 10 reais Não é isso, Gil? Isso, a partir de 10 reais Olá, gente Plus Só aqui na Gil Modas Vocês encontram saída de praia De tricô plus size Gente, não tem outro lugar É só aqui Tá saindo quanto, Gio? Essa daqui Ela vai vestir até uns 58 Tá saindo 20 reais no atacado, Linho 20 reais, gente Tem mais cores também, né Gil? Tem disponível em 8 cores Olá, no extra grande, comprida Vou colocar fotinhos aí No decorrer do vídeo pra vocês, tá bom? E aí o pessoal tem pedido bastante A gente trouxe agora a infantil Olha que fantira Ai, que legal Nossa, bacana Gostei E aí tá saindo quanto, Gil? Essa daqui, ela tá saindo 10 reais Vai vestir até uns 3 aninhos Até em torno de uns 8 anos Ela tem raiva De 3 a 8 aninhos Olha que legal, gente Então, saída de praia infantil Uau, hein? Arrasou Tem mais cores, né Gil? Tem 8 cores disponíveis, ela Gostei 10 reais somente no atacado, gente Extra grande, curta Vai vestir até os 58 15 reais no atacado Uau, gente 15 no atacado Barato demais Tem mais cores também, né, Gil? Todas elas tem disponível em 8 cores Legal Olha, essa aqui também Vai vestir até uns 58 Super grande Essa é bem grandona Tá? A manga, a gente deixou a manga bem larguinha, tá? Pra ficar confortável no bracinho, né? Só pra quem é uma pessoa fortinha, olha lá Olha, gostei E aí ela é manga longa Tem fotinho lá também, né, Gil? Pra mim pegar Gente, quem disse que as plussais não iam ficar bonitas aí nesse verão na praia? Vai ficar assim, senhora Quanto que é esse, Gil? 20 reais atacado Uau, e mais cores também, né, Gil? Isso, ela tem bastante cores disponíveis Então, amarelo, branco, preto, verde, rosa Qual mais que a gente vai mostrar, Gil? Vou mostrar aqui, ó Esse é o cardigan, tá? Com o croft intermediário Não é aquele croft curtinho, não Curtinho, ó Dá pra colocar com calça, com shortinho Com uma calça, um shortinho Vai ficar super fashion Ele tem um bico todo trabalhado no algodão E tá saindo 25 no atacado, conjunto Barato E tem mais cores também Aí esse tá vestindo um GGG, Gil? Esse aqui vai vestir até um GG, Liz Legal Vamos ver o bichinho rapidinho Isso, põe pra gente ver Tem uma noção, né? O croft também tem laica, tá vendo? Ó lá, gente Fica bonito O croftzinho também vai ficar bem legal Ó lá É um GG Ah, é, ó Ele é bem larguinho Ó que bonito Aí você bota com uma calçadinha em cintura alta Com shortinhos Fica linda demais E tem mais cores também, lembrando vocês Saídinha de praia Aí temos aqui a saídinha 13 reais atacado Gente, toda trabalhada Lembrando que a Gil Trabalha com peças de qualidade A gente vai bater nessa tecla Que é muito importante Então 13 no atacado, né Gil? Isso, agora essa aqui chegou Ai, que graça É um modelinho princesa Tem manguinha Olha que bonita Uma laica maravilhosa No algodão Olha, ela tem um detalhezinho assim Branco Tem mais cores também, né Gil? Tem mais cores Tem no rosinha bebê Vai ter ele no azul Vai ter ele no coral Ainda não tem foto no Instagram ou tem? Esse já tem foto Eu postei hoje Então eu vou colocar aí do ladinho Pra vocês verem E esse tá vestindo até que tamanho, Gil? Ele vai vestir até um 46 Ah, ele é bem larginho Bem larginho E o preço? 8 reais no atacado Uau, que barato Tem mais cores também Tem Qual mais que a gente vai mostrar, Gil? Um modelinho assim Olha que bonito Um furão trabalhado 10 reais no atacado Gente, como que pode, né? 10 reais Vocês colocam uma margem Revende e ganha dinheiro E essa daqui, coloridinha Um patinho arregatão 10 reais no atacado também Olha, barato demais, gente Lembrando que tem outras cores Perguntem pra Gil no dia, né Gil? Qual cor que tem disponível E essa amarelinha, claro? Essa aí, 10 reais no atacado Muito bom o preço Essa daqui com folhas É folhas, né Gil? Olha que bonito Essa daí, 13 reais no atacado Essa daqui parece com a branca, né? Só muda a cor Olha essa preta O desenho também Que bonito Olha, gostei Essa daí, 12 reais no atacado Barato Mais cores disponíveis também Tem bastante cores disponíveis Aí tem a abertinha Tem cores também disponíveis 10 reais no atacado Uau! E essa daqui de manguinha? Essa daqui é 15 reais Porém, ela é um plus size Ah, ela é plus Um 50 Gente, então assim Na Gil Tem pro magrinho e pro gordinho Tá? Pras plus Maravilhosas Tem aqui O que mais que a gente vai mostrar, Gil? O modelinho também De franjinha, né? De franjinha, 10 reais no atacado O modelinho da Graça e Massa Fera, né? Olha isso Isso, olha que bonito, gente Tem disponibilidade de cores também Tem mais cores pra vocês E essa daqui Tá vestindo até um G Ou um GG? Isso, essa vai vestir até um G Assim, ó Vai vestir até um 36 Tem bastante laica, tá? Olha lá, que bonito É um modelinho de flores Olha que bonito, gente Ela tem manguinha Olha lá, ó Que graça Peça 12 reais atacado Uau Toda trabalhada As peças aqui da Gil Modas De qualidade Lembrando que eles estão dentro do shopping Carno no Brás, tá, gente? Não esqueçam Tem mais alguma que a gente vai mostrar, Gil? Tem essa aqui também Que essa daqui tá saindo super bem Ela é uma extra grande Vai vestir até os 58 Olha lá, gente Bem grandona 20 reais atacado 20 reais E aí ela vem com a fitinha aqui do lado, ó Pra vocês ajustarem aí na cintura, né, Gil? Tem mais cores também Tem mais cores também dela, né? Legal Então, assim Tô pelo Brás Vem pra cá Eles vendem no varejo Só que tem um acréscimo pequenininho Só que aí tem que vir comprar na loja Pra envio Somente acima de 300 Não é isso, Gil? Vamos nas cangas, né? Vamos Olha, a canga Ela é piscosa e seda Olha lá, que bonito Dá pra fazer vários looks, né, Gil? Vários looks com ela ali Bem bonita Desde açaí Um cintinho Tomara que caia em vários modelinhos Ela tem 1,80 por 1, tá, pessoal? Bem grandona Bem grande É um material que não vai grudar areia Dá pra você tirar aquele bronzeado E deitar em cima Olha lá E fora a cor que é linda 20 reais atacado Uau, só isso, Gil? E tem mais cores, né, Gil? Tem mais Tem disponibilidade de estampas, tá? Tem bastante estampinha ali Isso No dia que vocês forem comprar, gente Pergunta pra Gil Quais cores tem disponíveis Quais estampas Que às vezes pode ser que Até vocês verem o vídeo, né, Gil? Acabou algum modelo, alguma estampa Só perguntar pra Gil, né, Gil? Vamos mostrar o cartãozinho de novo? Vamos mostrar o cartãozinho Lembrando que nós temos A longa distância o mercado pago Onde você pode estar comprando No cartão de crédito Ou depósito bancário, tá, pessoal? Lembrando também que nós reservamos Mediante o depósito bancário, tá bom? Tá Ô, Gil, eu vi alguma coisa Que você ia começar com um grupo de vendas Já tem? Isso, nós já temos o nosso grupo de vendas Tá Então, Gil, você quer me disponibilizar O link que eu ponho aqui embaixo Para as meninas? Sim Então vamos combinar assim Aqui embaixo na descrição do vídeo É só clicar que vai direcionar Para o grupo de vendas, tá bom? Ó, vou pôr de novo o cartão aí Para vocês Ó, que bonito Agora o cartãozinho novo deles, tá? Lembrando que o que a Gil já falou Envia para todo o Brasil Aceita o mercado pago Coloca em ônibus e em correio, né, Gil? Correio está em greve esses dias Mas esperamos que normalize, né, Gil? Então, lembrando R$300,00 em compra Vocês já recebem aí na casa de vocês Os looks maravilhosos Aqui da Gil Modas, tá bom? Gente, esperamos vocês E quem for vir Fala que veio do Lister Um agro das comprensas Esperamos vocês aqui Um agro das comprensas Um agro das comprensas